Oi humanos, tudo bem? Hoje é dia de mais uma gravação aí pra vocês da Mundo G, tô muito feliz e tô mais feliz ainda com mais uma oportunidade de poder entrevistar mais uma celebridade diretamente de São Paulo hoje é o Canto dos Orixás, comemoração do aniversário da nossa querida Paola Venturini, tô até gaguejando comemoração do aniversário da nossa querida Paola Venturini, hoje cheio de surpresas pra vocês e com a atração de São Paulo, Ícaro Kadoshi, hoje tô aqui em casa com minha querida Chocada, anunciei chama Apocalipse, eu nunca consigo falar o nome dela, anunciei chama Apocalipse, é isso mesmo e hoje mais um dia muito especial, deixa eu dar um close aqui nessa roupinha, olha que bacana que linda né? Aprende fazer tá? Abafa! Bom, quero convidar todo mundo então pra ficar ligadinhos nesse Mundo G especial, mais um Mundo G gravado com a colaboração, com a parceria maravilhosa do meu querido Wagner Paganini Produções e Eventos, muito obrigada mais uma vez pelo convite e convidar todos vocês pra acessarem a nossa página Mundo G, tem o nosso canal também lá pelo Youtube é só entrar lá pelo Mundo G TV pra vocês assistirem as entrevistas, são muito bacanas olha só quem veio a brilhantar o nosso programa, teve Lia Clark, Mulher Pepita, Roma Gaga, teve Gloria Groove Banda do Marcão, tem Suelen Araújo, teve Alto Brilha, acho que é Brilha, não sei eu não gosto de Brilha, é um grupo maravilhoso que eu gosto muito então eu quero convidar todos vocês pra continuarem assistindo a gente daqui a pouco a gente vai lá pro Giz Club, avenida pra vacina número 33 que hoje é dia de ver Naila Blizzard, hoje é dia de ver Stephanie de Monaco hoje é dia de ver Alexa Diamond, Drag Electra tá faltando mais uma que vai tá lá bom, enfim várias verdades então fica ligadinhos, a gente vai ficando por aqui daqui a pouco até o próximo vídeo, beijo tá bom